Eita, eu nem consegui, era pra abrir essa porta aqui, mas tudo bem, não tem nada não. Faltou pouco, isso me acertou três pancadinhas com um escudo, comecei a defender com um escudo ainda. Começou lá que do escudo. Ai Maria, é mesmo? Eu estou tentando matar aqui de primeira na arma. Todo mundo acordado, eu estou matando de soco aqui. Estou perto, cara. Eu acho que vai de primeira viu cara. Que não foi de primeira mesmo, ela vai mandar fornalha. Jesus, estou bom velho. Ficar no centro é... Ficar no centro é... manda aí mandar desafiar aí vocês, vai matar ele aqui no soco, vocês não mata aqui só pro careca valeu